Olá, amigos! Que prazer estar aqui dando aquelas dicas para vocês. Hoje é uma dica de um bolo que não vai farinha de trigo, vai farinha de coco, não vai leite. É um bolo de banana que fica divino, barato, saudável, fica fofinho, delicioso para um café da manhã e para um lanche da tarde também. Quem não gosta de um bolinho? Bolo a gente sabe que engorda, porque tem farinha branca, mas nós podemos mudar essa versão da farinha branca por outras opções que no final dá tudo certo e aliás, fica muito melhor, porque é muito mais saudável e muito mais nutritivo. O que você vai precisar para esse bolo? Olha, eu tenho aqui, já dissolvi aqui, uma xícara de chá de água e uma xícara de chá de leite de coco. Já deixei misturado aqui, tá? Eu tenho aqui adoçante, aquele forno e fogão, uma xícara e meia de adoçante. Se você quiser fazer com açúcar, a seu critério, tá? Mas a nossa proposta aqui é fazer um bolo que não engorda e que tem uma versão mais saudável, tá? Então uma xícara e meia, três ovos, uma banana picada, duas colheres de sopa de óleo de abacate, mas se você quiser usar óleo de cozinha ou óleo de coco, também você pode usar. Porque óleo de cozinha não é muito bom, não é? A gente sabe. Então a opção melhor é o óleo de abacate, senão o óleo de coco também que fica muito legal. Uma colherinha pequenininha de sal, de café, um pouquinho de canela, tá? Uma colherinha de café também, de canela e o fermento, uma colher de sopa. Muito fácil. Então primeiro, vou colocar, é um bolo, qualquer um faz e muito rápido. Vou colocar aqui ó, o leite com água, né? Leite de coco com água, ó. A pessoa fala, ah, mas eu posso fazer com leite normal? Pode. Tá? Aí é a critério de cada um. Então, aqui a gente tá tirando o grúten e a lactose, mas se você preferir fazer, pode ser. Três ovos, pôr primeiro os líquidos, né? Já vou colocar aqui o sal. Opa! Vou colocar o óleo. Vou colocar aqui a banana. Uma banana picada, tá gente? E vou colocar a canela. E vou primeiro bater isso aqui. Pra ficar... Opa! Tá quase caindo a tampa aqui. Olha, agora eu vou colocar a farinha de coco. Você pode ver que a farinha de coco, gente, ela é bem diferente da farinha de trigo. Olha aqui. Né? A cor dela, tudo. Ela lembra um pouquinho aquela farinha de trigo integral, né? Tem o coco ralado e tem a farinha de coco. Essa aqui é a farinha de coco. Vou colocar aqui então, a farinha de coco. Ó. Vou pôr o adoçante. E vamos bater novamente. Pra fazer isso, ó. Né? Vamos dar uma ajudinha aqui, ó. 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 Olha, gente. Geralmente eu faço isso e eu depois vou despejar aqui, ó, a massa para a gente misturar o fermento, tá? Na sua casa, se precisar de mais líquido, pode colocar. Mais leite e coco, mais... Porque a banana faz ficar um pouco pesado, mas depois no resultado fica muito legal. Aqui agora, ó, a gente ajuda... Opa! Aqui eu posso colocar mais um pouquinho de líquido, tá? A massa fica um pouco pesada, mas depois ele fica fofinho, viu, gente? Não preocupa, não. Colocando aos poucos, a água com leite e coco, ó. A massa tem que ficar assim, ó. Vou colocar uma colher bem cheia, para ficar mais leve, uma colher bem cheia mesmo de mãe, de fermento. Olha como é que fica essa massa, olha. Aqui eu já tenho uma vasilha untada, só com óleo, eu untei com óleo de abacate. Mas se você quiser fazer com óleo, também pode. Aqui, ó. O que eu vou fazer? Fazer isso. Vai ficar por igual. Aqui, o que que eu vou fazer? Vou cortar uma banana, algumas rodelinhas de banana. E vou colocar aqui em cima, ó. Agora, o nosso bolo tá aqui, ó. Né? Eu vou levar para o forno. Roda o reloginho aí, depois os meus amigos. Estamos aqui para mostrar o bolo feito de farinha de coco. Não é coco ralado, farinha de coco com adoçante, sem grúten e sem lactose e feito com leite de coco. Olha, eu não cortei ainda, porque tá muito quente e eu não vou conseguir desenformar. Mas aí na sua casa, você deixa esfriar e desenforma e serve. A sua família vai adorar. Além de ser nutritivo, tem baixa caloria e só faz bem. Um bolinho à tarde, todo mundo merece, todo mundo gosta, na verdade. Só usar a versão diet, a versão saudável. Quem entrar em contato com a gente, liga para a gente. Para 011-991-62-9753. Você pode mandar uma mensagem? 011-991-62-9753. Se preferir, pode ligar. 011-29-50-2304. 011-29-50-2304. Entra lá no meu canal no YouTube. Se inscreva lá. Canal André Rezende. Lá tem um monte de vídeos de fitoterapia, de alimentação, vários tratamentos naturais. Liga lá. Um abraço a todos. E até a próxima.